A síndrome de Frégoli é um delírio raro caracterizado pela crença de que pessoas familiares estão se apresentando disfarçadas de outras. Ela é um falso reconhecimento delirante em que o indivíduo identifica erroneamente uma pessoa estranha como se fosse alguém do seu círculo pessoal. Na prática clínica, podemos observar pacientes com psicose que identificam um médico ou psicólogo ou outro paciente como uma pessoa de sua família ou como um velho amigo, inclusive chamando pelo mesmo nome e conversando como se fossem grandes e antigos conhecidos. Teorias explicativas dos chamados erros de identificação delirantes sugeriram mecanismos subjacentes secundários, ou seja, orgânicos. No entanto, a etiopatogenia dessa síndrome não foi sistematicamente avaliada. Os autores desse artigo tiveram como objetivo comparar as características neuropsiquiátricas da síndrome de Frégoli em psicoses primárias e secundárias. O estudo foi uma revisão sistemática e o que eles denominaram de Patient Level Metanalysis, que na tradução livre significa metanálise em nível de paciente. Cinco bancos de dados foram pesquisados, resultando em 83 estudos que atenderam aos critérios de seleção. Características demográficas, diagnóstico, conteúdo delirante, características neuropsiquiátricas, investigações e informações de tratamento foram extraídas. Um total de 119 pacientes com síndrome de Frégoli foram identificados. 61 deles, 52%, com psicose primária, e 50, 42%, com psicose secundária, e 7, 6%, com etiologia incerta. Os pacientes com psicose secundária apresentaram características persecutórias menos frequentes do que os pacientes com psicose primária, com odds ratio de 0,26. Além disso, os pacientes com psicose secundária eram mais propensos a apresentar a síndrome de Frégoli já em seu primeiro episódio psicótico, com odds ratio de 11. As lesões cerebrais do lado direito foram mais proeminentes do que as lesões cerebrais contralaterais na amostra total e no subgrupo de psicose secundária. Outro valor desse artigo reside no fato de ser a primeira meta-análise a investigar a síndrome de Frégoli. Ademais, houve a estimativa de que 42% dos casos relatados envolveram uma etiologia secundária. Esses achados podem fornecer aos médicos uma melhor compreensão da sintomatologia da síndrome de Frégoli, com potencial aplicabilidade na prática clínica e em pesquisas futuras. Obrigado por assistir.